Olá, meus Starfans! Ai, como é bom falar de Stargirl! Como eu tava com saudade dessa série, a seriezinha que aquece meu coração a cada episódio. A terceira temporada estreou lá na CW, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tá com aquele streaming ralé que eu nem quero mencionar o nome. E vai demorar um pouco pra chegar, então... Não quero nomear esse streaming, porque eu estou com raiva. Porque odeio o delay, odeio o que eles fazem com essa série. Desdenham dela. Na verdade, toda a série da DC é incrível, né? Recebe um desdém gigantesco. Mas, enfim... Hoje eu tô aqui pra falar rapidamente sobre o primeiro episódio da terceira temporada de Stargirl, que vai ser uma temporada bem diferente das duas anteriores. Isso já foi dito várias vezes nas entrevistas do elenco. Os produtores disseram... Muita gente já disse que essa temporada, denominada Frenime, vai ser um mistério de assassinato. E a gente já tem o assassinato no primeiro episódio, né? Que a gente vai falar hoje. Mas, antes de eu começar a falar, eu preciso dizer uma coisa pra vocês que algumas pessoas provavelmente fiquem decepcionadas. E outras pessoas talvez gostem, não sei. Mas... Eu vou continuar falando de Stargirl, tá? Já prometo isso logo nessa parte. Porém, os vídeos de Stargirl vão acabar nesse daqui, no caso. E a gente vai ter um vídeo sobre o final da temporada. Mas, análise semanal aqui no YouTube não vai rolar mais. Eu trouxe esse vídeo aqui, principalmente pra falar isso pra vocês, né? Pra deixar claro pra vocês que não vamos ter vídeos semanais. Primeiro, porque a série não ganha muita audiência aqui no YouTube, já que a Warner nunca divulga ela nas redes sociais. E é difícil as pessoas conhecerem uma série que nem tem divulgação. E segundo, porque é complicado ficar fazendo vídeo semanal, né? Não sei se vocês sabem, mas dá bastante trabalho. E o retorno é mínimo. Na verdade, as duas primeiras temporadas, eu tive quase que o retorno zero. Mas eu tava fazendo os vídeos porque eu realmente gosto muito da série, sabe? Eu gosto também das pessoas que interagem. Vocês que interagem são, basicamente, o motivo pra eu estar sempre fazendo esses vídeos. Tem uma hora que... Gente, eu preciso descansar, é sério. Eu, ultimamente, tô numa exaustão gigantesca. É muito conteúdo, muita série, muito filme. E eu preciso tirar um tempo pra dormir, sabe? Era esse, basicamente, o recado. Mas não fiquem tristes, porque teremos um podcast sobre Stargirl, gente. Eu não vou abandonar a série, tá? Eu vou continuar falando dela. Quem gosta de me ouvir falando sobre ela, ainda vai poder ter essa oportunidade. Provavelmente, você pode estar ouvindo este episódio lá no Spotify ou em alguma plataforma digital. E eu fico muito feliz em continuar falando sobre essa série. Esse mesmo podcast, provavelmente, eu ainda falo de Superman e Lois, que é uma série também que eu queria ter continuado com as análises. E é isso. Eu vou fazer um podcast pra falar. E eu tô muito feliz. E eu espero que vocês compartilhem essa felicidade comigo. Comentem aí se vocês pretendem ouvir. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo, quando eu criar. Mas a partir do segundo episódio, teremos já em podcast. E... Ai, eu tô empolgado! Eu amo fazer podcast. Eu tava com saudade de fazer isso. E talvez eu até traga outros conteúdos nesse podcast. Mas, a princípio, será as análises de Stargirl. Mas agora que eu já dei esse recado, vamos falar rapidamente desse início da temporada. Que foi um início ali bem na calmaria. Tivemos os vilões e os heróis convivendo em Blue Valley. Isso foi maravilhoso. Eu adorei ver ali a interação de todo mundo. Porque, assim, as coisas na temporada anterior foram caóticas, né? Os vilões e os heróis estavam em pé de guerra. E essa terceira temporada começou de uma maneira tão levinha, que eu juro que eu até estranhei um pouco. Quando a gente começa ali o episódio. Ver a Cindy ajudando uma velhinha. Ver o Jaquen ali olhando pro Sombra. E ficando com os olhos regalados. Gente, eu ri muito nessa cena. Porque, assim, ele sabe que ele é vilão. Mas, na verdade, ele tá do lado dos bonzinhos. E a gente fica ali no meio termo. O vilão é bonzinho. E por falar no Sombra, nesse episódio, né? A gente percebe que ele tá conseguindo fazer com que os poderes dele voltem aos poucos, né? Na temporada anterior, a gente viu que ele tava bem impotente. E nesta aqui, parece que ele vai se tornar novamente o Sombra. E eu tô empolgado pra ver isso. Porque eu gosto muito dos poderes dele. E ele tem muito potencial pra crescer durante essa terceira temporada. Que ele vai se regular no elenco. Mas mesmo que a Kourtney esteja empolgada em ver que os vilões e os heróis estão ali trabalhando junto, né? Vivendo numa comunidade unida. Outras pessoas estão achando isso meio estranho. E essas outras pessoas, no caso, são Yolanda, Rick e também ali o Starman. A Yolanda e o Rick não gostam muito que a Cindy tá ali próxima da GSA. Que a Cindy pode ser uma nova integrante, né? Na verdade, ela tá como integrante honorário. Eles não tiveram muitas missões desde o que aconteceu na temporada anterior. Então, não tiveram momento pra ter ali uma ceninha de ação juntos. Mas eles acabam convivendo muito, né? Todos esses jovens. Por conta da escola. Por conta deles morarem numa cidade pequena, né? Que cada um se conhece. Então, não tem como não conviver. Principalmente se você sabe que seu melhor amigo ali ou a pessoa do seu lado é um super-herói. É um super-vilão. É difícil. E eu tô muito animado pra ver o desenvolvimento da Cindy nessa terceira temporada. Porque nas duas primeiras ela foi vilã. Mas nessa terceira, ela tá mostrando que ela quer mudar. Não sei se vocês sentiram isso nesse episódio. Mas eu tô sentindo uma vibe diferente nela. Até mesmo nas intrigas que ela tem com a Yolanda, né? E também nos shades que ela joga ali em todo mundo. Porque essa menina é ácida. Meu Deus. Mesmo ela estando ali do lado dos bolsinhos, ela continua ácida. Aquela cena que tava todo mundo reunido. Procurando ali o Gambler, né? Pra saber um pouco mais. Sobre aquele ataque que aconteceu em Blue Valley. Ali a Artemis derrotou os caras, gente. A Artemis aparecendo do nada. Eu só falei, uhul! Eu adorei a cena. A música de fundo foi perfeito. Mas eles estavam procurando. E aí do nada a Cindy falou. Quando tiver algo interessante, aí vocês me chamam. E saiu da situação. E, ai meu Deus, eu amo a Cindy. Eu amo o sarcasmo dela. E isso é perfeito, sabe? Eu gostaria de ser amigo dessa personagem. Ela poderia me chutar. E eu ia estar falando, rainha Cindy. E já que eu falei do Gambler. Nesse primeiro episódio, eles introduziram o grande mistério. Que a gente vai acompanhar durante essa terceira temporada. Que, no caso, é a morte dele. A Cindy ia pegar ali, bem no finalzinho do episódio. Parecendo que ela matou o Gambler. A gente não sabe muito bem se foi ela, se não foi. Óbvio que não foi, né? Mas a série deixa isso meio aberto pra ser desenrolado nos próximos episódios. E essa morte do Gambler foi muito estranha. Principalmente se a gente for lembrar. E ele tava ali com aquele enredo envolvendo uma tal filha. Que a gente não sabia que existia. Mas ele começou a contar pra todo mundo. Todo mundo começou a duvidar dele. E todo mundo falou assim, ah, você é oportunista. Blá, blá, blá. Você era um cara confiável. Ele fugiu da batalha no final da segunda temporada. Mas essa filha parece que realmente é de verdade. E provavelmente a morte dele tem a ver com ela. Ele tava tentando procurar ela. E alguém pode ter localizado ele a partir do computador ali. Que ele tava tentando encontrar. Mas isso não fica muito claro aqui no episódio. Porém a gente sabe que a morte dele vai ser o estopim. Pra gente começar a desenrolar o mistério da terceira temporada. Gostei muito desse primeiro episódio. Achei que ele começou de uma forma mais levinha. Não acho que deveria ter uma coisa muito intensa. Ele começou da maneira certa. Essa temporada vai ter um ritmo diferente das duas anteriores. Isso eu já senti por esse episódio. Vai ser uma coisa realmente mais misteriosa. Porém os personagens continuam com a mesma essência. E é isso que eu gosto nessa série. Courtney e Patch. A melhor dupla de Pai e Ferdi. Ai, como eu amo esses dois. Cindy. A minha personagem favorita de toda a série. Mike. Espero que ele ganhe um desenvolvimento maior. E a GSA continua sendo aquele time que a gente vai torcer. Quero também ver os crooks ali junto com o Patch. Irritando o Patch e a Bárbara dando a alfinetada nos dois. Quero ver o jantar em família entre os Whitmores e também os crooks. Eu acho que vai ser hilário isso. E é basicamente isso, né? Eu espero que a Lanterna Verde apareça de novo, gente. Ela sumiu na segunda temporada. Ela foi ali procurar a mão dela. E até agora nada. Então espero que ela apareça. O Starman teve um papel até que importante nesse episódio. Principalmente nos conflitos que a Courtney e ele estavam tendo. Em relação ao cajado. Porque a gente sabe que o cajado é meio que dos dois. Então ele tá dividido ali. Courtney ou o Starman. Qual que eu vou, sabe? E eles decidiram dividir o cajado. Você fica um pouquinho com ele. Fica um pouquinho com ele. Como se fosse um animalzinho de estimação dos dois. Mas o Starman tem um papel importante. E olha, não sei o que vocês acharam dele. Mas eu fiquei desconfiado dessa tal morte e ressurreição dele. Eu acho que ele é o assassino e que ele tá escondendo alguma coisa. Vai ter uma reviravolta envolvendo esse personagem. Não confio muito nele. Desculpa se você confia. Mas eu não confio. Principalmente naquela cena que ele tá falando com o Patch. Daí ele fala pra desconfiar dos vilões que a Courtney tá querendo ajudar, né? Ele tá colocando o Patch contra a Courtney. Eu tô sentindo isso. Ele vai começar a se aproximar do Patch. Vai deixar a Courtney de lado. Talvez ele esteja um empecilho. E, hum, sei lá, né? Eu acho que ainda tem muito pra desenrolar nessa terceira temporada, né? Eu acho não. Eu tenho certeza. Ainda a gente tem o Gwandi que o Rick tá tentando trazer de volta à vida. Que também é um enredo que provavelmente progrida. E, claro, né? Um pinheta do Rick que ele quebrou na temporada anterior. Também pode ser alguma coisa pra ser trabalhada aqui. Tem outras pontas também deixadas nesse primeiro episódio. Mas eu acho que vai ficar próximo pra gente comentar. E eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desse início da temporada? Se você está no YouTube, clica aí no botãozinho do like. Não esquece de dar like também aqui no Spotify ou na plataforma que você tá ouvindo do podcast. Pra ele saber que você tá gostando do conteúdo. E, claro, é muito importante você se inscrever aqui no canal no YouTube. E deixar o seu comentário lá embaixo. E conversar comigo nas redes sociais também, se você tá ouvindo pelas plataformas digitais. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.